Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema. Será que vale a pena investir no BTG Pactual como uma alternativa aos bancões? É um banco que vai crescer muito mais do que os outros bancões? E em termos de dividendos, valeria a pena pensar em BTG Pactual para dividendos futuros? Então vem comigo! Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Começando aqui pela dúvida mais comum entre os investidores, iniciantes ou não, é a respeito da classe de ação quando uma empresa está listada em bolsa com várias classes. Como é o caso do BTG, que tem Bpac11, Bpac5 e Bpac3, ordinárias, preferenciais e units. Ao escolher classe de ações, você precisa da importância para a liquidez, para o preço e para a tag along. Você precisa avaliar esses fatores. Um primeiro ponto, todas as classes de ações possuem 100% de tag along. Então isso aqui é um fator que não influencia. No caso, a preferencial acaba sendo mais barata que a ordinária. Basta olhar aqui para a relação preço sobre valor patrimonial, que no caso da 5 é 1,83. E no caso da 3, 3,85. Então a 3 acaba sendo mais cara. E por que isso acontece? Primeiro porque as ações ordinárias dão uma proteção a mais pelo fato de serem aquelas ações detidas pelos controladores e os controladores não votam contra si em assembleias. Então isso dá uma proteção maior. Só que aqui o preço é bem maior também. Até por isso que se você pegar a 3, ela se valorizou 17% em 12 meses. E a 5 se valorizou mais de 40% em 12 meses. Mas existe um detalhe com a 5. É a sua liquidez. A liquidez média diária da 5 é de apenas R$600 mil mais ou menos por dia. É uma liquidez baixa. Já as ordinárias tem uma liquidez o dobro desta. Por isso, ela acaba sendo mais cara também. Então eu particularmente, se fosse investir em BTG Pactual, não tenho na minha carteira, certamente evitaria a com o final sim. Seja por causa da liquidez, seja porque não oferece a mesma proteção da ordinária. Agora, existe o meio do caminho, que são as units. As units, elas não são tão caras quanto as ordinárias. Também possuem 100% de tag along. Se valorizaram bastante também. E possuem a maior liquidez de todas elas. Com liquidez média diária de mais de R$370 milhões. Ou seja, você não tem grande spread entre melhor preço de compra e melhor preço de venda. E isso é muito importante. Principalmente se você pretende acumular uma alta posição dentro de uma empresa. Então, Bpac11 acaba sendo a melhor opção de liquidez. Intermediária de preço. Tem ações ordinárias no meio. Então já te dá uma proteção a mais, justamente por ser um pacote de ações. E acrescentaria, para aqueles que gostam de operar opções, é preciso utilizar as units para conseguir ter liquidez no mercado de opções. Óbvio que estou falando aqui para o investidor de opções. Aquele que se utiliza da venda coberta, por exemplo. Por isso hoje daria preferência para as units. E antes de prosseguir com a análise do banco, gostaria de destacar aqui o seguinte. Muitos me questionam. Luan, e a relação entre o André Esteves e o Lula, que seriam próximos? Isso seria ruim para o BTG? Eu não invisto no BTG ou sequer coloco meu dinheiro no BTG como corretora? Por conta disso, eu diria o seguinte. Se você deixar a sua ideologia e a sua opção política se misturar excessivamente com a sua postura de investidor, você praticamente não investiria em mais nada. Porque se fosse para levar a cabo e com rigor toda a sua ideologia... Imagine só. Por exemplo, eu como libertário. Eu não investiria em nenhuma estatal. E perderia oportunidades, porque eu sou contra o Estado. Você como de direita não investiria em BTG, porque o BTG tem relação com o Lula. Na verdade, não o BTG, não a empresa, mas sim o seu fundador. Além disso, sob aspectos ambientais, você nunca mais investiria em Vale, porque Vale teve todas as tragédias que já conhecemos. Você, por exemplo, não investiria em Suzano, porque há também uma relação com a esquerda. Cozã, a mesma coisa. O Rubens Ometo tem relação com o Lula. Ou seja, você praticamente não investiria em nada. Eu, como libertário, por exemplo, só investiria em Bitcoin. E o Bitcoin, apesar de eu acreditar na criptomoeda, não faz sentido ter todo o seu patrimônio nela, porque o risco é muito excessivo. É um risco monstruoso. Todo investidor, seja direita, esquerda ou libertário, precisa ter o seu patrimônio diversificado, não concentrado em apenas um ativo. Por isso, diante da necessidade de diversificação, diante da necessidade, ao menos em parte, da separação entre política, ideologia e investimento, eu recomendaria a você que não continuasse com essa ideia de que não invisto em determinada empresa, porque há uma relação com o político X ou Y. Essa, ao menos, é a minha visão. Já deixe aqui nos comentários a sua opinião. Prosseguindo aqui com o banco, o BTG Pactual é o maior banco de investimento da América Latina. Os seus indicadores de crescimento são excelentes. Você tem aqui lucro líquido ajustado, receita total e patrimônio líquido. Você percebe que todos vêm crescendo, em especial o patrimônio líquido, o que é muito importante, porque é o patrimônio líquido que é o valor devido aos acionistas. Então, está mostrando o crescimento de forma sustentável. Em termos de ativos sob gestão, há um crescimento muito forte. Houve uma queda forte em 2015, mas depois disso, a recuperação veio de maneira muito acelerada e hoje superamos o patamar de 2015. O banco tem uma receita aqui bastante diversificada. 10% Investment Banking, Corporate Lending, Asset Management, Wealth Management. Então, veja aqui. O banco tem uma receita muito relevante com gestão de grandes fortunas. Esse aqui, inclusive, é um serviço que eu presto como consultor de investimentos e o banco acaba prestando isso aqui como uma receita relevante. Tem as suas participações empresariais, que são menores aqui, e outras receitas. Então, essa diversificação é muito interessante. Vendas e negociações, 30%. Então, é um banco que gere fortunas, que gere recursos de terceiros, que faz trading e tem uma receita diversificada. O banco já existe desde 1983. Então, já é um banco que tem certa tradição aqui no país. O BTG adquire uma participação relevante no Banco PAN, por exemplo. É um banco que vai adquirindo participações ao longo do tempo. Conta com escritórios distribuídos em três continentes, além do fato de estar muito bem posicionado hoje em concorrência com a XP no que toca aos escritórios de assessoria de investimentos. Hoje, a estrutura societária do banco é composta da seguinte forma. Como vocês sabem, tem ON e duas PNs numa unit. Você tem aqui que 65% do banco advém da holding do BTG e também do próprio BTG pelo programa de partnership. Então, o programa de partnership acaba sendo o controle, o grupo de acionistas controladores do BTG. 30% acaba sendo free float. E como funciona esse programa de partnership? São as pessoas que compõem o grupo de acionistas majoritários, como eu te falei, que também são os executivos do banco. Então, eles são acionistas controladores que atuam no banco. Na XP, existe esse programa de partnership em que você pode evoluir dentro de uma instituição financeira, de uma instituição empresarial e, eventualmente, se tornar sócio dessa empresa. E no BTG, isso acaba ocorrendo com mais claridade. Acaba sendo, então, um modelo de participação mais distribuído, o que eu acho interessante que valoriza a meritocracia. Comparando esse aqui retorno histórico com os bancões, até para você saber se vale a pena como alternativa aos bancões, olhando esse aqui, Itaú, Bradesco e Santander, apenas esses três que são os três maiores do setor privado aqui no país, temos o BTG de um lado e olha a diferença de rentabilidade. O BTG entregou uma rentabilidade de 664% contra outras rentabilidades ali que nem foram tão altas, exceto o Santander. Em termos de evolução do lucro, o BTG também acabou deixando os outros para trás. E olhando isso aqui para indicadores, para os múltiplos, e os múltiplos devem ser olhados pelo viés da análise comparativa e também pelo viés da análise comparativa do histórico daquela empresa. E o que você vê aqui em termos comparativos com outras empresas do setor, outros bancões? Você verifica o seguinte, em termos de relação preço-lucro, o BTG é o mais caro. Por que o mais caro? Porque ele é o que apresenta o maior crescimento. Então você não vai conseguir comprar BTG com os mesmos múltiplos dos demais bancões. Como é uma empresa mais de crescimento hoje, você precisa esquecer indicadores de valuation. Você precisa olhar para indicadores de crescimento e também de rentabilidade. Olhar para o ROE, veja o ROE do banco. Se você pegar aqui, ele acaba superando os demais. E na verdade o ROE dele vem se apresentando como superior a 20%, assim como o Banco do Brasil e Itaú. Em termos de crescimento, ele acaba superando todos. Mas cuidado com esse crescimento que aparece aqui. Na verdade eu vou mostrar para vocês que o crescimento não foi tão alto assim, mas ainda assim foi um crescimento superior aos demais bancos em termos de receita e principalmente em termos de lucro. Demais bancos estão crescendo aqui em termos de lucro entre 5% a 10% ao ano. O BTG é pelo menos o dobro disso, como eu vou te mostrar. Portanto, em termos de crescimento, o BTG é muito superior aos demais bancões. Mas não necessariamente em termos de dividendos. Por quê? Porque em termos de dividendos atuais, o banco dá um retorno de 2,2%, no máximo 3% a título de dividend yield. Mas por que isso acontece? Porque como é um banco mais de crescimento, procura distribuir o mínimo de dividendos possível. Então se você olhar aqui para o estatuto social do banco, você vai ver que ele prevê apenas 1% do lucro líquido do exercício a título de dividendos mínimo obrigatório. E você poderia se questionar, nossa Luan, 1% é ridículo. Inclusive viola a lei das sociedades anônimas que prevê um payout mínimo de 25%. Você está errado, não viola, porque a lei fala na ausência de previsão do estatuto, aí prevalecerá os 25% de payout mínimo. Mas na ausência de previsão do estatuto, aqui o estatuto acaba prevendo. Então na prática, o estatuto pode prever o que quiser a título de dividendos mínimo obrigatório. Só que na prática, o BTG acaba cumprindo com esse payout mínimo legal de 25%. Na prática, embora o estatuto preveja um mínimo muito pequeno. E isso é verdadeiro. Conforme você percebe aqui o payout do banco, tem se aproximado de 25%, às vezes um pouquinho mais. Mas perceba o seguinte, enquanto o banco tiver o que fazer com o seu dinheiro, com patrimonios acionistas, ele não vai pagar muito dividendo. Porque se ele tem onde alocar o capital, ele não vai ficar distribuindo dividendos gordos. Mas aqui tem um detalhe. Vamos olhar para a evolução do dividendo por ação para verificar se em termos de dividendos futuros faz sentido pensar em BTG. Já que, como eu disse no início desse vídeo, altos dividendos para o futuro, claro que para o presente não faz sentido. Já mostrei que o dividend yield é baixo. Mas veja, o dividendo desde 2018 vem evoluindo, saindo de R$0,17 para atuais R$0,66. Agora, vamos supor que você tenha começado a comprar BTG aqui em 2018. No gráfico ajustado, o BTG valia em torno de R$4,00, R$4,00 e poucos reais. Supondo, então, que você tenha conseguido um preço médio de R$6,00 por ter comprado naquela região, qual seria o seu dividend yield atual? R$0,66, que foi o valor pago em 2022, você divide pelos R$6,00. Você chega, então, a 11% de dividend yield on cost. Ou seja, no longo prazo, o seu dividend yield com o BTG pode ser excelente porque o banco vem crescendo bastante e agora vem a parte do crescimento, como nós olhamos. De novo, esqueça o CAGR que está aqui, que na verdade pegou os melhores momentos dos últimos 5 anos. Vamos fazer aqui um estudo que leve em conta um prazo maior para ter uma projeção mais realística. e aqui está a planilha que eu acabei pegando com os dados históricos de 13 anos de lucro líquido do BTG. E esses dados constam do próprio Investidor 10, aqui onde mostra o histórico do lucro líquido do banco. Lançando isso aqui na planilha, você percebe o seguinte, que o banco saiu de R$815 milhões de lucro nesse ano 1 para o ano de 2022 com R$7,8 bilhões de lucro líquido. Um crescimento absurdo. Esse aqui foi um lucro líquido médio, se eu fizer uma média aritmética, de R$2,94 bi, ou seja, R$3 bilhões, que foi mais ou menos o lucro dado aqui nesses anos de 2019 e 2020. E um acúmulo total de crescimento desse ano 1 para esse ano final, o ano de 2022, de 955%, quase 1.000% de crescimento. É isso que justificou um retorno absurdo de 629% ou quase 700% para o acionista. veja que o retorno acaba acompanhando mais ou menos o crescimento dos lucros, sendo que desde 2017 o crescimento vem acontecendo praticamente todos os anos em termos de receita de lucro. Ok, e como eu consigo calcular afinal qual foi o crescimento anual médio nesses 13 anos, partindo do pressuposto de que o acumulado foi 955% ou 950% para fim de simplificação? Eu posso ir aqui numa calculadora financeira HP12C e verificar qual foi a taxa anual média de todo esse crescimento de lucros acumulados. Então veja, o que eu preciso fazer? Eu vou digitar 1 na calculadora e somar com esse crescimento total que foi de 9.5, né? Então, Enter, 9.5 que é 950%, soma, Enter para registrar a informação. Agora, eu preciso pegar o prazo que eu quero, prazo de 12 meses, Enter, dividir pelo prazo que eu tenho, qual que é o prazo que eu tenho? 13 anos, 13 vezes 12, ou seja, 156 meses. Então eu vou digitar 156 dividido, vou elevar essa informação, eu vou tirar o 1 da fatoração, 1 menos, e agora eu vou multiplicar por 100, porque eu quero chegar na forma percentual. 100 multiplica, ou seja, o crescimento foi de aproximadamente 19.83% ao ano, 20% ao ano para fins de simplificação. Quer tirar a prova real? Pode ir aqui numa calculadora de os compostos e fazer o seguinte, digita R$1.000, coloca uma taxa de juros de 20%, que é o que a gente acabou chegando ali, e digita 13 anos. Calcula. É preciso que chegue a pelo menos R$10.000, uma multiplicação ali absurda. Então veja, foi exatamente isso. Concluímos então que o BTG Pactual tem um crescimento de 20% a 25% ao ano, como foi o crescimento desses últimos anos. O banco vem negociando a 1PL de quase 14 vezes lucro, já as ordinárias não. Então veja que as ordinárias acabam sendo precificadas de maneira muito mais eficiente, porque uma ação de uma empresa que cresce 20% ao ano dos seus lucros, negociando um PL de 20 vezes, não há aqui oportunidade de compra. Agora, as units negociando a menos de 15 vezes, há uma oportunidade de compra, segundo o indicador do Peter Lynch, PagRate. Lembrando que esse vídeo não é recomendação nenhuma, até porque eu nem tenho o BTG na carteira, só estou dizendo que segundo o indicador do Peter Lynch, você há aqui uma oportunidade eventual de investimento quando você tem uma distorção entre PL e o crescimento dos lucros. O lucro cresce entre 20% a 25% ao ano, PL nas units abaixo de 15%, logo você tem uma distorção. Eu tenho um vídeo mais detalhado sobre esse indicador na área de membros associado Mirai, vou deixar o vídeo aqui no card caso você queira se tornar membro. E vale ressaltar o seguinte, esse crescimento vem ocorrendo desde 2015, ou seja, após uma valorização muito forte de Bovespa, então até 2019 se justificava todo esse crescimento, só que o crescimento atual vem sendo maior por causa dos juros mais elevados. Então veja aqui, o banco conseguiu crescer tanto num cenário de juros mais baixos, com o Bovespa subindo forte, quanto num cenário de juros mais altos em que o crescimento foi ainda superior, como nos últimos anos, significando que o BTG consegue ser um banco que se beneficia de qualquer ciclo econômico a princípio. isso torna o banco também interessante e resiliente como uma alternativa aos bancões pensando em crescimento. Não estou dizendo aqui que o banco é uma grande pechincha que poderia compor uma carteira de oportunidades, ele não é uma grande pechincha, veja que se você olhar aqui para o gráfico de cotação e lucro, eles estão bem próximos, ou seja, há uma maior eficiência na precificação do BTG. Acontece que, diante do forte crescimento que o banco vem apresentando e se ele continuar acontecendo, supondo que o banco consiga um crescimento de 20% ao ano em relação ao lucro de 2022, imagine só, o lucro de 2022 foi de 7,8. Então, se eu pegar aqui 7,8 vezes 1,2, que é um crescimento de 20%, eu chegaria a 9,3 bilhões de reais de lucro líquido em 2023. Isso faria com que meu PL projetado, se as ações não subirem mais, caísse 20%. eu pego 14 vezes 0,80, ou seja, meu PL projetado cairia para 11, 11,5 até 12, o que daria uma maior distorção aqui em relação ao valuation atual. E foi justamente por isso que você tem aqui diversos analistas de outros bancos e até mesmo da XP recomendando aqui o BTG Pactual. Em termos de resultados, se você pegar aqui o último reporte financeiro, o lucro líquido ajustado foi de 2 bilhões de reais. Se nós projetarmos esses 2,062 para 4 trimestres, podemos chegar a 8,2 bi. Então, talvez seja difícil chegar nos 9, como acabou acontecendo no crescimento dos últimos anos, mas chegando a 8,2, 8,5, ainda assim o PL projetado seria de 12 a 13, significando que ainda haveria uma certa distorção, segundo o indicador Peter Lynch. E o ROI do banco, como eu falei para vocês, vem sendo de 20% mais, o que é muito positivo. ROI de Banco Itaú e também de Banco do Brasil com alto crescimento. Em relação a últimos acontecimentos, o GIC Private vem comprando ações do BTG, representando uma participação de quase 7% atualmente. O banco vem negociando aqui, provavelmente, conforme esse último fato relevante, 2 bilhões de reais em precatórios e ativos judiciais com a BRF, que precisa se desalavancar. Portanto, o banco está sempre de olho em oportunidades de investimento, afinal de contas, é um banco de investimentos. Na minha carteira hoje, como vocês bem sabem, estou dando preferência à compra do ABC. Por ser, na minha visão, um banco small cap com uma alternativa aos bancões e que pode crescer muito e que tem uma carteira de crédito muito mais resiliente, justamente por focar mais em empresas de médio e grande porte. Mas o BTG também pode ser uma alternativa. É claro que ele não é mais um banco small cap, ele já tem o valor de mercado do Banco do Brasil, 137 bilhões de reais, mas tem um potencial de crescimento muito maior. E, além de tudo, se beneficia da ascensão do mercado financeiro no Brasil. ou seja, se cada vez mais conseguirmos melhorar a educação financeira no Brasil, o BTG Pactual vai se beneficiar dessa tendência. E mesmo que isso não acabe acontecendo, nós vimos que o BTG conseguiu se beneficiar em qualquer cenário, o que faz do banco uma instituição financeira hoje bem interessante. Por isso, segue no meu radar, o Banco ABC já chegou no meu preço teto, então, como uma alternativa a bancos, talvez eu aporte em BTG. Não sei ainda, não é recomendação, é apenas o que estou refletindo como investidor da minha carteira pessoal. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem aula sobre aluguel de ações, sobre a nossa carteira Philip Fisher e os movimentos das nossas carteiras, como fazer o valuation de vale, aqui eu falo sobre os títulos pré-fixados e os problemas que há com eles, a nossa carteira do zero ao 100 mil, o porquê de preferirmos evitar fundos imobiliários de shoppings, a estratégia do earning yield, aulas sobre small caps, por exemplo, Kepler Weber, nosso mini curso de imposto de renda para investidores, aulas sobre a log, sobre indicador de Peter Lynch, indicadores de análise fundamentalista e muito mais. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou posso analisar o seu portfólio já existente por meio de relatório escrito e fundamentado ou através de consulta individual comigo por videoconferência ou ainda posso acompanhar o seu portfólio via contrato de gestão patrimonial. para contratar os meus serviços basta enviar uma mensagem via Instagram que eu deixo aqui embaixo ou mandar uma mensagem ao meu WhatsApp Business que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito do BTG Pactual como empresa sem envolver política, por favor. Acredita que é uma boa opção em relação aos bancões atualmente? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.